Você é apaixonado por carro, então não pode perder a cobertura especial do Motores de Ação aqui na 27ª edição do Salão Internacional de São Paulo. Você confere tudo no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco. Todas as revoções, lançamentos, tendências e novidades que a gente está preparando para você. No nosso site, no nosso Facebook, você já confere as primeiras impressões e muitas fotos. Participe, curta e compartilhe. Motores de Ação, o seu melhor programa do fim de semana. Senta a pua com a gente!